Dia das mães estourando, tá chegando e eu estou aqui no lugar ideal onde a gente gostaria de ganhar um presente, né? Um ambiente desses não era mal, né? Que tal antecipar aquele ambiente que a sua mãe está desejando e dar de presente do Dia das Mães. E aproveita daí, condições super especiais e ganha ainda mais um presente. E ganha um presente aí de uma marca de alta qualidade também que é a Jorge Bischoff que fecha muito com a questão da Batsy, né? Sim, são duas grandes marcas. Então, para essa mãe ficar super feliz aí, né? Mas bota feliz nisso, né? Além da questão dos ambientes de casa que como a gente vive conversando, o quanto que isso, né? Para quem é mãe, para quem é mulher, para quem... Hoje em dia não é nem uma questão de gênero, né? Mas é uma questão de poder se sentir bem na sua casa. Mas a gente tem isso, né? Reunir a família numa mesa, fazendo uma comida, né? Isso, eu faço isso na minha casa, na minha vida. E até porque, não é? Claro que antes da pandemia e daqui a pouco vai passar de novo, se a gente vai num restaurante, tu não pode beber. Então, as pessoas querem muito fazer as coisas em casa, para poder tomar o seu vinhozinho, não é? Para poder acompanhar esse jantar tranquilamente, sem ter problemas com a balada segura, né? Exato! E tem a questão também de quanto a comida e cozinhar assim, aproxima as famílias, né? As famílias que usam isso como recurso. Por exemplo, na minha casa a gente tem, a gente compra... É a hora que encontra, né? É a hora que encontra, é a hora de fazer o trato preferido, de ver uma receita na TV e tentar fazer em casa. Eu acho fundamentais esses encontros familiares, porque é a hora que os pais têm para se conectar com os filhos. Sem o celular, sem o computador, não é? Aonde eles ficam sabendo o que acontece na vida de cada um. Isso, é. É o momento... A gente não pode perder isso. Não pode, não pode. E fica a dica, né? Quem ainda não tem esse hábito, quanto afasta também as pessoas ficarem na frente do celular ou da televisão, comer, sentar... Não, e nem saudável, né? Não, a gente não tá nem sabendo o que que tá fazendo ali. Tá engolindo uma comida, né? E nem é uma coisa que, enfim... Agora sim, ó, com uma cozinha dessas, com essa ilha maravilhosa, a família toda vai querer ficar na volta. Sim, sim. Porque isso aqui é um convite. É um convite pra aproximar a família, fora os outros espaços que a Viva Batzen oferece pra gente, que são dormitórios maravilhosos, home offices, o que mais? Vamos lá, me ajuda. Ah, banheiros, né? Tudo, tudo. A casa? Tudo da casa e também dos escritórios. Inclusive os móveis soltos também, né? Os móveis soltos. A gente tem feito bastante escritórios também, então, não só na parte da residência, mas na parte também que as pessoas estão querendo levar qualidade também pro seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente fechou, nesse último mês, vários escritórios também. Então, as pessoas querem humanizar também os seus espaços de trabalho. Então, ó, não tem mais dúvidas, não é? Vem aqui pra Viva Batzen, realize o seu sonho de quebra, leva um presentão pra sua mãe, do Jorge Bischoff. Então, se dê de presente, não é? Isso, isso aí. Que a gente se dá de presente. A gente se dá, sim. Eu me dou. Se ninguém lembrou, eu me lembro de presente. Eu sou dessas também. A Viva Batzen fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente aos África e Genópolis. Super fácil de achar. Tchau. 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 Tchau.